Salve, salve galera! É Ribas TV gravando. Hoje estamos num lugar diferente, pegamos raquetinha, aguinha aqui na mão e vamos conhecer um lugar diferente, um lugar que pelo primeiro momento aqui está sendo surpreendente que é o mundo das crianças, tá? Então aqui, praticamente não sei se é da prefeitura, aqui da minha cidade de Jundiaí mas eu estou impressionado com a estrutura, coisa de primeiro mundo mesmo, coisa muito bonita e eu fui convidado para jogar beat tênis aqui, então tudo aqui praticamente pelo que eu entendi é agendado então aqui eu estou fazendo um panorama, a introdução do vídeo que hoje vai ser o seguinte vamos jogar beat tênis no mundo das crianças, tá? Mas a princípio eu vou mostrar a estrutura, o parque para vocês que está bem bacana, bem bonito e vale a pena mostrar para vocês aqui no nosso canal porque realmente impressiona a estrutura aqui e nós vamos mostrar algumas coisas para vocês Beleza galera? Acompanhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e deixe o like que hoje vai ser um dia aqui no mundo da criança Aí galera, a esquadra de beat tênis, estamos se aproximando, já tem gente batendo bola foi agendado, então eu tive esse convite, então vou mostrar para vocês aí o parque, o mundo das crianças e contra a partida nós vamos jogar um beat tênis de qualidade aí ó, estão bastante quadras, o interessante que eu falei para vocês é tudo, creio que ser do governo ou do estado ou do município aqui da minha cidade, que é de Jundiaí mas enfim, mostrando para vocês a estrutura, as quadras de... aqui muito provavelmente está para futebol e vôlei beat tênis, beat tênis lá, agendado para hoje Aí galera, o play está rolando, aqui ó, já fui convidado, vamos entrar nessa quadra aí aí ó, play rolando, estrutura legal, aqui a princípio são duas quadras e mais duas ali aqui, ao fundo dá para represa e mostrando um pouco aí da estrutura aí ó, futebol, futebol mas tem um negócio de parkour, escalada, pô, bem legal, está aí, parabéns aqui a estrutura lugar lindo, organizado, olha, impressionante, estou falando para vocês que a primeira reação não conhecia aqui, então aceitei o convite de vir jogar e aproveitei aqui para fazer um vídeo para vocês aí, para mostrar duas coisas né, um parque novo, para você que é da cidade ou se não conhecer, lugares diferentes e também o beat tênis aqui, que é o esporte que o Ribas está fazendo e está levando, tentando levar a sério, beleza galera? É isso aí, vamos seguindo e deixa o like! Play está rolando, eu vou aquecer agora, nós vamos entrar nessa quadra aqui, aqui são a galera que a gente conhece, que fez o convite aqui para o Ribas e nós vamos entrar aqui, aquecer e jogar um beat tênis bacana e vamos fazer alguns takes para vocês e vai rolar aquele clipe da hora que eu vou fazer um, dois, três, clipe! Mas não é agora que a gente vai mostrar ainda e depois nós vamos fazer os melhores momentos aqui para vocês, valeu galera, vamos embora, vamos para o play! Bora galera, vamos jogar! E aí, vamos jogar! Caraca, eu achei que ia ser mais fácil! Vamos jogar! Vamos jogar! Tem pegado! Tem pegado! Sem dúvida, caralho! E aí? Caralho! Tá legal! Ah! Mudava uma bola! De bom! Ah é? É, mano, é muito engraçado, o Alzinho que tava lá tem de volta, eu acho que tava coisa pra ter me assistido, que parece um tipo. Tem que ver ele tacar, velho, tem que ver barulho, né? É, eu tô de conta, nem tinha a força dela, você vê ele correndo aí, tem que ver barulho. É, cara, ele jogando em casa, ele queria ser campeão, né? Dureza, velho. Mas é difícil, o circuito vem os caras bons. Não bate duas. Bom dia, tudo bem? Eu não tô tendo aula, né? Não, não. É, é esporte mesmo? Esporte. Esporte. Ah, eu tô dando aula pros caras aqui, né? Não tem. Quanto tá? 40, 15. Olha o solzinho de normaço. O seu saco tá rápido, não tava dando pra saber onde vai. Vem, você tá, você pensa aqui, ó. Pergou, 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 me perdi, me perdi, se perdi. 3, 2. 4, 4, 4. 5, 5, 6, 7, 8. Vem, ele fez assim, ó. Duas vezes ele me pegou. Quanto tá? 3, 2? 3, 2. Vem. Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Tá flutuando essa porra, ó. Vamos pra dentro, velho. Vamos. Vamos pra dentro. Vamos jogar na rede. Caralho. Out, out. Ah, não. Oi. Nossa. Oi. Sim, passa essa bola, tava filmando, hein? Tava filmando. Os caras já estavam chorando lá, já saíam pra pegar outra bola. Gai ali, gai ali, ó. Tá dentro. Tá dentro, tá aí, ó. Vem, tu tá segurando. Tá dentro. Tá dentro. Quarenta. Quarenta. Tá falando aí, hein, coto. Tô. Quinto, quarenta. Chão, né? Chão, né? Tá, cai. Qualquer jeito. Tá, quinto, cai. Vamos lá. Eu sei de casa, acho que... Trinta, quarenta. Eu achei que ia teixar. Os caras nem mais. Eu sozinho. Eu te mando uma mensagem. Eu entrei aqui na... Eu vim de lá. Aí aqui tava um chãozinho aberto. Trinta, quarenta. Será que esse chão tava junto com a chuva, cara? E aí... Eu te dei muito... E aí, succeeded. Você viu a bola que eu tu te pegar aqui? Eu peguei um... Eu te vi que ele vai falar pra lá. Um momento. Tá, eu vou botar um... Pra ver. Ah, eu posso aqui o que eu pedi? Tô... Tô. Tô. E... E... Mas é assim, cara, não é quatro. É... E não, o professor também é professor de ocupação física. É, o cara é educador fino. E aqui. Você vê que o cara, se o cara entrar aqui pra jogar pro novo, ele vai ter certo a dificuldade. Mas é legal, cara. Tem iniciação, né? Nossa. Nossa. E aí, beleza? Bom dia. Olha, meu. Quinze e trigo. Fora. Pega a riba. Trigo, vai. Boa. 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 Dentro. O lobby tá entrando toda hora, hein? Boa. Quarenta, cara. Tá péssimo. Tá. Quarenta. Boa. Virar. Atenção agora, hein? Boa. E aí, Alain? Você tava viajando, né? Tava, cara. Foi boa? Tô. Europa. Tô pra onde? Paris? Ahhhhh. Tô pra onde? Faltava, era só o que faltava. Bus. Tô pra onde? Não, foi forte. Tô pra onde? Só o que faltava. Vai, vai Vamos seguir Bora galera, 4x4 Vamos embora Nossa, aqui é outra Vamos dar outra bola, bota aí atrás, depois você manda É, de casa e... Bota 4, 2x4 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai com boa Os produtos são bons Só um produto pra... Não precisa fazer muita força Não precisa fazer muita força Eu... Eu tô levantando a bola Vem, vai, vem, vai Boa Não, mas tava bom Pô, você compra... Ele foi... Ah, quanto deu? Vinte litros Sem converter, né? Zero, tris... Zero, tris... Vinte litros Aí você... Você comprou... Você comprou... Você comprou... Você comprou... Você comprou... Vamo... Vamo... Quarenta... Vamo... Vem, mil, duzentos... Vem, tá? Zero, quarenta... Legal Então aqui o salário mínimo É de vizentos reais Então... Ó... Vem, pariu uma compra do mês Vinte reais É... Tem outra? Na semana... Calma a pessoa... Em média... Vem, vizinho Vem, vizinho A compra deles do mês lá vai dar... Cento e vinte litros Fora... É dez por cento do salário Ah! Parabéns Não, foi fora Não, foi fora Não, é que a bola foi pra lá Tem bola aí? Não, não, ele foi buscar as duas ali Bora Trinta, quarenta... Mais um Bora Mais dois Ótimo Vinte e quatro 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 Cinco e quatro Vinte e quatro Trovei, caralho Tô vendo? Você não errei, Gedão, né? Não, pra sumir, não é um pilímetro da rede Só sei que ele arraquece, tu posso? Fora, doutor Não, meu, errei Três gols, velho Esse vai em power Três Três Errado, e ainda bate Alô, quem cai? Põe de Pelé Tô lá, tô lá na China Ah Ah Parece que você joga pra cima e joga várias Cara, tem pé, né Ele é certo Ele é certo É, ele é errado Bora Pra quê? Pra tá assim? Culpa do Martini, é assim A gente tem que ir Não, ele é da 40 Vai, culpa do Marinho Aí Segura Segura Aê, valeu que você Maravilha Ó É, é, só Ele cantou a bola e deu certo Ele cantou a bola e deu certo Vamos lá Vamos lá A bola parece que vai Vamos, ela não vai, ela não vai sair Aí lá É, aí lá é igual na Itália A da Itália é muito short É É É É verdade Ah, pera É, mesmo que a gente tem Nas praias é mais Que triste Um raios Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Achei É aquele Só mais Só dei a interna Vamos lá Tava tão frio Tava lá Tava lá Tava lá Gente Tava lá 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 Vai! Caião, jogo bom aqui, viu Caião É, tie break? Não, 5-6 Vamo lá Vem Bora Vem 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 Caralho Caralho Vem Você chega lá É Fechou, não? Fechou, fechou Valeu Voleu, galera Jogamos aqui Vencemos 7-5 Valeu Valeu!